e fala aí meus amigos do YouTube Beleza Tiago Rafaio para mais Pernambuco trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez ainda e continuando aqui com o caixa tem né colocaram até um apelido nele caixa não tem nada e vamos lá que o probleminha pessoal porque você não estão conseguindo porque tá ruim de fazer vamos lá entrar aqui beleza vamos ver o que tá falando agora tá pedindo muita vez não sai dessa página né quando você vai fazer o primeiro cadastro não vai também dar um erro tem hora que diz que o erro tá no nome da mãe tem hora que diz que é volta para trás de início tem hora que diz que atualização tá desativado são várias respostas que tem o que que tá acontecendo pessoal com o aplicativo da caixa chama congestionado pessoal congestionado mesmo né muita gente tentando acessar ao mesmo tempo o aplicativo da caixa e eu vou fazer aqui tô vendo esse vídeo aqui para tentar ajudar um pouco para minimizar aí a sua saga aí para poder receber esses 600 reais é primeiramente eu vou dizer a vocês aqui que o cara consegue receber esse dinheiro beleza mas como conseguir porque tá trabalhando direto você só consegue pessoal na base da insistência beleza de 100 pessoas que vai no meu estabelecimento eu só consigo resolver 14 como é que eu resolvo os 14 quando chegou na minha no meu estabelecimento lá eu mando cada um ficar com seu celular e não remover o aplicativo se remover vai começar começar tudo novamente do zero para poder parear o módulo de segurança do aparelho é você vai ter que fechar pessoal aqui ó fecha né entra novo caixa tem e vai insistindo incansadamente vai insistindo porque pessoal porque o primeiro que conseguir lá vamos supor que tem um 20 milhões de pessoas tentando né e quase 500 mil 500 mil está na etapa final né na parte de transferência na etapa final a esses 500 mil quando sai um o outro que tava tentando ele entra né é as pessoas que estão esperando cinco minutos é porque tá na etapa final né quando tem que ficar tentando vai ver se você desistir você vai ter começado tudo de novo e você perde a ver porque o site tá congestionado só vai conseguir poucas pessoas né feita de você 50 pessoas 100 pessoas lá na minha no meu estabelecimento só 14 a gente tem sucesso porque cada um fica no meu estabelecimento com seu celular tentando várias vezes e esse é o segredo tentar tentar várias vezes outra dica que eu vou deixar para vocês quem vai começar que vai começar aí né é pegar do início né você só vai fazer o cadastro de madrugada né pegar do início de madrugada você fazer durante o dia você vai se ferrar bota despertador para para ligar de três horas ou de cinco horas da manhã mas cinco horas da manhã não que o pessoal já soube da manhã já do gato então tentando de cinco horas você vai colocar despertador de três horas da madrugada né vai baixar o aplicativo você vai colocar o seu cpf seu nome completo que vai começar do início gente vai colocar aí a a data de nascimento vai colocar aí o e-mail agora presta atenção pessoal coloca um e-mail que você saiba a senha se você não saber a senha para remover dar o reset tá difícil não vai conseguir tem três pessoas lá no meu estabelecimento né só três pessoas no meu estabelecimento lá que ele que eles não estão conseguindo né fazer ou a remoção porque pessoal porque colocaram o e-mail errado e outra coisa se você colocar um ponto aí uma letra se errar uma letra um ponto você tá ferrado para poder remover só pode fazer outro procedimento que não tá pegando só quando normaliza aí o esquema do do aplicativo aí você consegue o bom pessoal que o dinheiro não vai correr de lá não fica pensando que o dinheiro vai correr lá que o governo vai pegar aí não porque bolsa não vai tirar de volta e me tira pessoal o dinheiro vai ficar lá nem que seja daqui a três anos o dinheiro sai o que tá agoniado o que tá o problema aí é agonia do povo né a gata tudo doida né tá amundiçado por causa de 600 reais mas o dinheiro né e outra coisa é dinheiro pessoal não é fácil dele se conquista dele se conquista era bom demais colocar 600 reais no cara do cara sem fazer nada você tem que se esforçar né é um método de você ficar em casa ficar em casa tentando não ficar na fila de de lotérica na fila da caixa para pegar doença lá e você morrer por causa de 500 reais por 600 reais porque a vida pessoal a vida é o que que importa né você com dinheiro e sem saúde não é nada você não é nada ou seja fica em casa fica aí tentando você vai conseguir incansadamente se você for fazer cadastro pela primeira vez não tenta durante o dia você não vai conseguir você vai só endoidar vai só se estressar relaxe três horas madrugada ou quatro horas madrugada bota o espectador liga e faz o cadastro e a dica não errar o e-mail saiba é que antes começar aqui logo o e-mail né certinho com calma não erro nem ponto nem letra que tem muitos casos chegando no estabelecimento lá que eu faço desenrola essas coisas acaba errando lá e fudeu aí fica complicado né e também o número pessoal presta atenção número gente muita gente chega lá com o número bloqueado como é que vai fazer um cadastro com um que não pega como é que vai chegar a bifiga da mensagem pessoal aí é complicado né coloco um número que vem a senha e outra coisa também pessoal já tá acontecendo muito lá muita 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 burrice muita complicação tem pessoas que colocou o nome da mãe né e o dele né e colocou o mesmo número como é que você vai colocar o mesmo número pessoal vai dar erro vai dar vai dar conflito não vai conseguir resolver como é que coloca um cadastro no número de um ele vai colocar no outro cada um com seu celular se não tiver chip compre um chip compre um chip se tiver celular compre um chip bota cadastro você e pega o número de prestado um celular para fazer o terminal cadastro não faz essa burrice porque você vai acabar ficando na estaca zero não vai resolver nada beleza e essa é a dica que eu quero passar por você começar do comecinho pegar do comecinho né desculpa o português pegado comecinho vai lá faz o cadastro madrugada aí tem outros processos vai passar a parte da de transferência você pode transferir e você vai ficar tentando várias vezes para poder o módulo de segurança é ficar ficar pareado quando parear vai pedir o número você para colocar o número do aparelho não é o nome da pessoa colocar no aparelho e outra dica para vocês você colocar uma conta bancária da caixa cai com 30 minutos se você colocar de que não seja da caixa é um dia útil ou seja no outro dia vai estar na sua conta aí beleza e você não consegue fazer também transferência de outro banco no sábado e no domingo beleza só para caixa e outra coisa também tá dando um erro para quem for fazer é a a quem for colocar transferir para sua conta né quando você se você é o titular da conta da conta digital e vou transferir para sua conta bancária do seu nome não vai pegar também tá dando esse errozinho beleza pega uma conta emprestada de alguém de um parente então serve para ele e de preferência a casa para cair com 30 minutos né mas se você quiser não quiser pegar doença bota para o outro dia porque na casa geralmente tá congestionado muita gente tá sacando né e se pega no outro dia e e é isso aí basicamente isso a informação quero passar para vocês não ficarem perdendo tempo beleza depois eu vim com mais vídeo aí quando voltar voltar quando voltar aqui a funcionar vou pegar do comecinho que eu tô com vários cadastros aqui para fazer também lembrando que você só pode fazer por celular beleza pessoal nós vamos ficar atirando removendo entrando removendo você vai conseguir você pode fazer um cadastro só no celular aí depois no outro dia você remove e espera novamente o modo de segurança sair daquele aparelho do cliente antigo e você consegue remover o problema esse é o problema beleza a dica grave bem e-mail não erre coloque certinho aí tem um e-mail antes de começar né de dia você cria um e-mail e três horas amargada ou quatro amargada bota despertador de expressão indo a daí tentando depois quando terminar o primeiro cadastro no outro dia de nove horas dez horas você vai tentando até o finalzinho na parte de transferência ao primeiro que conseguir vai vai resolver o problema geralmente demora cinco minutos ele cinco minutos aí para para finalizar beleza pessoal espero que tenham gostado da dica né quem gostou aí deixa o gostei quem não gostou dá o dislike né da informação que você que eu eu tô ajudando muito aqui essas informações porque é feita você tem um estabelecimento tipo lá na house né de muita gente vai para mim o estabelecimento para fazer lá porque eu sei a mãe tudinho cria um e-mail deixa tudo organizado e geralmente é feita você de cem pessoas 14 tem sucesso mas se for para criar a conta só crie de madrugada você tem de Deus vai conseguir não só vai só endoidar depois de criar a sua conta deixar na parte finalzinho que eu chamo de gatilho quando vai no gatilho lá para transferir você fica tentando o dia todinho incansadamente incansadamente quando você vai conseguir beleza as pessoas aqui na minha em palmares pernambuco estão conseguindo assim né no meu estabelecimento é a mãe do gato é o pulo do gato que eu tô passando para vocês até normalizar o problema beleza se você for levar o meu canal inscreva-se no meu canal aí vamos aí ajudar para incentivar a fazer mais vídeo tchau tchau gente fica com deus e até mais